Viva a sua independência! 7 de setembro. Coxinha, churrasco, para quem mora no Brasil, comidas normais de todo dia. Mas, para quem mora fora do país, são pratos que não apenas matam fome, mas também a saudade de casa. Que o digam estes brasileiros que moram nos Estados Unidos e se reúnem todos os anos para comemorar o 7 de setembro com a música e as cores do nosso país. Os Estados Unidos têm a maior comunidade de brasileiros fora do país. São 1 milhão e 400 mil pessoas. E mesmo estando fora, eles não esquecem a cultura do Brasil. Aqui, no estado de Maryland, eles se reúnem há mais de 20 anos para comemorar a data da independência. O responsável pela festa é o pastor Davi. Desde que se mudou para os Estados Unidos no início dos anos 80, percebeu que os brasileiros, principalmente os recém-chegados, sentiam muita falta dos familiares. A festa na igreja foi uma maneira de tentar aproximar a comunidade. A gente vê que a comunidade brasileira, principalmente aqueles que estão recém-chegados, eles têm muita falta dos familiares e de algo que está relacionado com o Brasil. Porque a maioria dessas pessoas fazem aqui aquilo que nunca pensaram em fazer antes. Então ficam meio isolados. E aí nós decidimos tirar um dia, pelo menos por ano, nesse período aí da comemoração do Dia da Pátria, né? E trazer esse povo junto e ter uma festa com eles. Arnaldo mudou para os Estados Unidos para estudar inglês há pouco mais de um ano. Agora, uma das maiores preocupações dele é fazer com que os filhos não esqueçam o português. A festa do 7 de setembro da comunidade é uma das maneiras que ele encontrou. A influência que eles têm aqui do país é muito maior. Na escola, com os amigos, em todos os lugares. Em função disso, a gente busca oportunidades para a gente trabalhar de uma forma mais intensa. Então a gente busca também o 7 de setembro que, aqui nessa região onde nós estamos, é privilegiada porque já tem uma tradição muito antiga de se reunir os brasileiros para poder estarem juntos e participarem de um evento especial. Mas o 7 de setembro não precisa ser lembrado só pelos brasileiros. A data também é uma oportunidade para fazer os Estados Unidos conhecerem um pouco melhor a cultura do nosso país. O alvo principal são os americanos, são os cidadãos americanos que se interessam e gostam pelo Brasil. E nesta comemoração nós vamos ter eventos culturais, como uma exposição. Temos seminários, gastronomia brasileira. Vamos ter a presença de baianas no 7 de setembro, fazendo acarajé. Vamos ter a presença de baianas no 7 de setembro.